Ai, quem me dera, meu senhor, só sobreviver de amor Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia Porém, quando havia paz em nosso lar, eu tinha o sorriso dela em meu olhar Assim, minha vida mais valia, já meu mínimo ordenado, nem triplicado, me daria alforria Ai, quem me dera, meu senhor, só sobreviver de amor Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia Porém, quando havia paz em nosso lar, eu tinha o sorriso dela em meu olhar Assim, minha vida mais valia, já meu mínimo ordenado, nem triplicado, me daria alforria Ai, quem me dera, meu senhor, só sobreviver de amor Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia Quase a mesma bicharia Quase a mesma bicharia Se bem que se fosse salário, o carinho que eu ganho já seria quase a mesma bicharia